O repórter Ricardo Carandina acompanhou o evento e de lá traz ao vivo mais informações. Carandina, boa noite. Olá Renata, boa noite, boa noite a todos. O primeiro encontro nacional do Movimento de Mulheres Camponesas do Brasil teve hoje uma cerimônia oficial da qual participaram a presidenta Dilma Rousseff e vários ministros e ministras, como Eleonora Minicute, da Secretaria de Políticas para a Mulher, Maria do Rosário, da Secretaria de Direitos Humanos e Tereza Campelo, do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. A presidenta Dilma Rousseff falou sobre o enfrentamento à violência contra a mulher e sobre os instrumentos criados pelo governo para coibir esta violência, como a Lei Maria da Penha e o DISC-180, telefone que recebe denúncias de agressões cometidas contra as mulheres. A presidenta também falou sobre um acordo firmado aqui no encontro entre o BNDES e a CONAB para dar apoio a projetos ligados à agricultura familiar. Nós sabemos que 70% da nossa alimentação é originária da pequena agricultura familiar. Por isso, eu fico muito feliz aqui com esse acordo que nós assinamos entre a CONAB e o BNDES, que fortalece as cooperativas formais ou informais, principalmente aquelas cooperativas que são organizadas por mulheres. Com esse acordo, nós vamos financiá-las, nós vamos dar dinheiro para elas, porque com isso nós estamos incentivando uma maior autonomia.